Olá, Internet, o meu nome é Thiago e eu sou Indy. Hoje, como leram pelo título, temos algo diferente. Temos uma entrevista com um jovem criador de jogos, Ruben Pereira. Conheci o Ruben há uns anos no Lisboa Games Week, na altura que fiz uma pequena entrevista sobre o jogo que estava a mostrar no IndyDome, ou a Demon's Game. Fomos mantendo contacto e estivemos já para fazer um vídeo outras vezes, mas no que aconteceu, bem, hoje é o dia. Olá, Ruben, bem-vindo ao canal. Como é que tu estás? Olá, Thiago, está tudo. Antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar contigo. Parece que finalmente vamos fazer a tão esperada entrevista. Bem, vamos começar pelo início. Faz-nos uma pequena apresentação para quem não te conhece. Sou o Ruben, tenho 23 anos e sou originalmente do Entroncamente. Faço videojogos como hobby desde os meus 12, 13 anos e mais seriamente desde os meus 19. O ano passado fiz co-found um estúdio de videojogos chamado Outriders, que é onde estou agora a trabalhar com a nossa equipe no Backdown. Antes disto, acabei um curso profissional de programação e tirei um barcelado de artes em animação e videojogos. Eu percebo um pouco da pipeline inteira da criação de um jogo, mas o meu forte é a programação e marketing. E também é o que eu gosto demais. Então, e lembras-te quando te apercebeste que ias fazer dos videojogos o teu futuro? Eu acho que a meio dos meus 15 ou 16 anos tive uma epifania qualquer que me deu uma perspectiva muito maior sobre o mundo dos jogos. Apenas a quantidade de experimentação, criatividade e elaboração é viciante. E eu, como sempre fui uma pessoa que gosta de se exprimir criativamente, o mundo deve é um buffet para mim. Tantas áreas, tanto conhecimento e eu quero aprender o máximo possível. Antes dessa dita epifania, eu achava fazer jogos engraçado, mas nunca tinha pensado num futuro ou carreira dentro disso. Agora, 8 anos depois, eu não me arrependo nada da minha decisão. Logo de início, começaste com o A Demon's Game. Como é que foi essa experiência? Como é que correu tudo? O A Demon's Game foi um experimento tão grande e tão ambicioso que, olhando para trás, eu andava completamente doido. Sem ideia de como lançar um jogo, ou conhecimento do mercado, ou todas as outras variáveis que estúdios consideram importantes para o lançamento de um projeto. E eu ainda assim disse que ia lançar o jogo, e o lancei. Demorei 2 anos a fazê-lo sozinho, usei um asset pack de modelos 3D e fiz os outros, contratei voice actors para as personagens do jogo e planeei, programei e construí os níveis, finais diferentes e as interações no jogo inteiro. Demorei 2 anos, mas admitidamente o jogo não é perfeito. Estão lá ideias que mais desenvolvidas podiam ter sido incríveis, mas não tinha experiência ou conhecimento suficiente na altura para sequer pensar nisso. O final tem imensos bugs, porque o AI do monstro gosta de ficar preso aleatoriamente, um bug que eu nunca conseguia arranjar. Em termos de vendas, vendeu-me muito mais do que alguma vez esperava, deu-me dinheiro suficiente para ficar independente e tirar um curso aqui em Lisboa. A recepção do público foi uma mistura. Havia alguns que viam as ideias e consideravam que, como o jogo foi feito por um menú de 19 anos, davam-me os parabéns por ter lançado o jogo e por ter tido tanta dedicação. Os que não sabiam a história por trás do projeto, juntamente com o lançamento do Resident Evil 7 umas semanas antes, despedançaram o jogo completamente, dizendo que é genérico, que é verdade, que as mecânicas não são muito simples. No mundo de dev, foi onde este jogo realmente teve impacto. Deu masas para entrar na indústria mesmo a sério. Conheci imensa gente com estúdios, estatutos e importâncias maiores na grande escala da indústria e foi a partir daqui que tudo se enrolou. Fiz amigos, mentores, colegas e parceiros da equipa. Isto tudo apenas foi possível porque o Ademans Game foi quem me pôs na Lisboa Games Week 2016, onde eu realmente fiz connections impactantes na minha carreira. Quando mostraste o jogo no Lisboa Games Week, foi a primeira vez que estiveste presente no evento do género? E como é que foi essa experiência para ti? Como é que correu? Correu bem. Foi uma experiência inesquecível, pois foi pela primeira vez que tive centenas de pessoas a experimentar o jogo em questão de algumas horas. Foram tantas sugestões, críticas e comentários que eu sinceramente até me perdia. Mas isso fez-me estar muito mais preparado para eventos futuros. Eu tive a oportunidade de estar na Comic Con 2018, antes de fechar um espaço indie, e depois ainda na Lisboa Games Week 2018 e 2019, e no Mosh Games World XL em 2019 também. Onde as coisas correram muito, mas muito melhor e mais suavemente. Depois disso, PlayStation Talent, se bem que foi brutal. Como surgiu? Como é que correu? Como é que te sentiste? Conta-nos um bocadinho do... O que é que foi para ti? Foi uma ideia que já tínhamos desde que começámos a levar o projeto a sério. Uma das primeiras coisas que pensámos foi a candidatura para os Talents, e após nos candidatarmos, em meados de 2019, foi revelado em Outubro que o Back Dance estava nos 10 finalistas. E eu mal li a notícia, liguei os meus pais, à minha equipa e até alguns amigos meus, porque eu tinha que dizer isto a alguém, a todos, a quem me ouvisse. Em janeiro foi a cerimónia, e após ver o Back Dance ser mencionado para vários prémios, mas não ganhar nenhum, o espírito da equipa estava em baixo. O único prémio que nós tínhamos alguma certeza que iremos ganhar era o Games for Good, porque nenhum dos outros jogos tinha uma mensagem social. Agora imagina a nossa reação quando ganhámos não só o Games for Good, mas também o Best Game. Eu lembro-me dos quatro escolhidos para o Best Game serem revelados, e todos estarem naquele suspense de... Qual é que vai ganhar? Mal disseram a palavra Outriders, e a minha equipa explodimos de alegria, gritámos e tudo, foi uma surpresa tão, mas tão inesperada, que agora nos permitiu lançarmos um projeto para uma consola, algo que há dois, três anos, eu nem sabia como fazer tal coisa. Foi de certeza um momento emocional e importante para ti, pois viste que estava quase justificado e apreciado aquilo que estavas a construir, certo? Sem dúvida alguma, nada irá comparar ao sentimento que eu senti contigo, família, amigos e conhecidos virem dizer-me que me viram na TVI, ou que ele ia revolucionar a indústria, ou outros elogios completamente exagerados, mas que ao meu ver são sempre bem-vindos, porque naquele momento, em cima daquele palco, eu senti-me justificado e apreciado de uma maneira que nunca voltei a sentir depois. definitivamente um highlight da minha carreira até hoje. Depois deste pequeno, mas importante trajeto, como vês a indústria dos videojogos portuguesa? Está a crescer bastante bem, há cada vez mais equipas, mais interesse em mais jogos, mas ainda há muito a fazer, há metodologias que, a meu ver, precisam ser alteradas de raiz, é preciso mais gente, mais eventos, mais comunicação, mais estudo, mas de uma maneira organizada e bem pensada. Neste momento, a indústria dos jogos portuguesa é uma vila, todos se conhecem praticamente, os nomes grandes são sempre os mesmos, e isso é muito mau, é estagnação e monotonia, ambas coisas que em jogos nunca se deve fazer. Já sei que neste momento não és só tu a trabalhar, já conseguiste expandir a equipa, que é excelente, queres apresentá-los? Claro, com todo o gosto, vou começar pelo Caleb, o nosso producer, músico e escritor, que gosta de certear toda a gente, o Carlos e o Filipe, nossos artistas 3D, que estão sempre a fazer assets incríveis para pôr no jogo, a Inés e o Aquiles, que fazem concept art, ilustrações e promotional material incrível, e por último, eu, a Ruben, a fazer programação e marketing. Bora lá! A equipa tem estado a trabalhar arduamente no back-end, como é que está a correr até agora? A pandemia veio a alterar algumas formas de trabalhar, não é? Como é que vocês têm lidado com isso? Está a correr bem, temos imensas coisas em progresso, sem ser apenas o desenvolvimento do jogo, incluído contacto com publishers, investidores e semelhantes, temos participado em alguns inventos, e recentemente acabámos de fazer casting às nossas personagens, cujos atores irão ser revelados nas próximas duas semanas, mais ou menos. A pandemia, obviamente, dificulta sempre tudo, nós abrimos um estúdio físico em Lisboa, e até agora ainda não conseguimos dar-lhe a utilidade que ele merece, mas a equipa está com ânimos altos, e estamos a fazer o melhor jogo possível, mesmo com as condições de hoje em dia. Já temos data de lançamento para o back-end? Eu tenho de perguntar, e para ir de 0 a 100% vá, o que é que já está pronto? Back-end sai este ano, em setembro, o dia ainda não posso revelar. Em termos de porcentagem, eu diria que estamos uns bons 50% a 60% feito. O que te fez criar um jogo com esta premissa tão diferente, e pá, e que eu saiba nunca foi antes explorada. É engraçado a quantidade de vezes que pessoas se juntam para trabalhar num projeto que é super íntimo para elas. No nosso caso, todos os membros da equipa têm ou tiveram familiares com Alzheimer's. Todos estivemos dentro dessa luta incansável, e todos achamos que é um tópico que merece ser mais falado e explorado. Qual é a tua principal missão com o back-end? Principalmente criar awareness sobre esta doença, conectar com os players de uma maneira mais profunda e matura, e falar deste tópico abertamente, partindo de informação, ideias, acontecimentos gerais, e como a dinâmica numa família muda por causa desta doença. Pessoalmente sabes que eu adoro jogos diferentes, e que me fazem pensar. Com um tema como o Alzheimer, que temos que admitir é um tema pesado, o jogo vai ter uma conotação igual, ou vamos ter algo para contrabalançar? Se podes responder, claro. Obviamente que o jogo não é um mar de rosas em termos narrativos, é um pouco pesado, no geral, devido ao tema em si. Não é um jogo terror, e haverá momentos que irão fazer o jogador rir. Mas o foco é sempre o mesmo. O de o tiramento do Salma, se como este o afetou a ele e à família. Sem spoilers, e dentro do que podem falar, podes dar assim algum pormenor para alimentar a curiosidade do pessoal? Exploramos várias fases da vida dele numa maneira artisticamente abstrata, que é um imenso significado. E quando os players ligarem os pontos todos, vou só dizer que é um pouco agridoce. Pronto, vá. Eu não tomasse mais com perguntas, por mim tinha mais umas 20 a fazer, mas ficamos por aqui. Tens mais alguma coisa a adicionar? Espero que gostem da ideia do jogo e da nossa maneira de pensar sobre o mesmo. Isto é um projeto que para mim serve de catarse, pois nunca soube exprimir os sentimentos que tenho sobre esta doença. E com este projeto, espero poder mudar algo na perspectiva das pessoas no geral. E se o pessoal quiser ver o teu trabalho, acompanhar o desenvolvimento e projetos futuros, vai onde? Singam a página do jogo no Twitter, o Instagram do nosso estúdio dos Outriders, e juntem-se ao nosso Discord. Estamos ativos lá diariamente. Iremos lançar uma página na Steam brevemente também, por isso tenham atenção a isso. Naturalmente, vou deixar os links todos na descrição para terem acesso. Direto e ficamos por aqui, Ruben. Mais uma vez, muito obrigado por teres tirado este tempo para responder as minhas questões. Espero em breve podermos fazer isto novamente. Obrigado mais uma vez pelo convite, Tiago. Espero voltar a falar contigo quando o jogo sair, obviamente. Grande abraço e continuação de um ótimo trabalho. Fica então o Ruben apresentado. Espero que tenham gostado do vídeo e espero muito sinceramente voltar a fazer isto, pois além de conhecermos quem queria os jogos que podemos estar a desfrutar neste momento, é sempre bom ouvirmos alguém a falar do que está do outro lado dos videojogos também. E não digam a ninguém ou digam a toda a gente, mas mal posso esperar pelo back then. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho